E aí, turma, mais um paciente, só que esse aqui é mais especial, meu amigo de faculdade, ele e o Vina aqui, uma semana do nosso programa de emagrecimento, 1.9 kg de gordura perigosa, E aí, turma, mais um paciente, só que esse aqui é mais especial, meu amigo de faculdade, clínica a mais, marcando presença aqui, cadê, cadê, cadê essa colinha? Acabou, acabou. Tá, tá, tá? Obrigado. Obrigado.